Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. No nosso encontro de hoje, iremos analisar a prova do Colégio Naval de 2018. Temos que ser um pouco rápidos por causa do tempo de gravação. Vamos lá! Questão número 1. As cidades são fenômenos antigos na história das sociedades. A evolução das áreas urbanas propiciou mudanças no comportamento socioeconômico da humanidade, sendo assim a sinália opção que represente uma realidade sobre a evolução urbana brasileira. Letra A. A urbanização nacional se concretizou nos anos 1930. Errado! O Brasil passa a ser um país urbano somente na década de 1970. Quando o Estado, ao assumir a geração de infraestrutura industrial, mudou o foco econômico nacional, ou seja, o país deixou de ser rural e agroexportador, e isso só vai acontecer na segunda metade do século XX, nas três últimas décadas, e se transformou em urbano industrializado. O rápido processo de metropolização observado já a partir dos anos 1900, errado, o processo de metropolização é aquele que resulta da concentração da população em metrópoles. metrópole é toda cidade com mais de um milhão de habitantes. E o processo de metropolização vai acompanhar o processo de urbanização, intensificando-se somente na segunda metade do século XX, quando o processo de urbanização se acelerou no Brasil. Então, aqui nós temos, fato que possibilitou uma melhor ocupação do espaço urbano e dos acessos aos bens e serviços pela maioria da população citatina. Ora, o acesso aos bens e serviços é, logicamente, que fica mais restrito. As regiões metropolitanas, caracterizadas por um conjunto de grandes cidades, região metropolitana é o nome de se dar a um conjunto de cidades contíguas, integradas socioeconomicamente a uma metrópole. E sem áreas rurais de permeio, não necessariamente, foram instituídas nos anos 1960, errado, as regiões metropolitanas foram instituídas em 1974, quando a industrialização nacional possibilitou uma rápida ocupação das áreas urbanas. D. A urbanização nacional se materializou a partir dos anos 1970, correto, como resultado de uma conjugação de fatores, tais como o desenvolvimento dos setores secundário e terciário, correto, nas áreas urbanas e elevada concentração fundiária nas áreas rurais, correto. A alta concentração fundiária é um dos fatores que contribuíram para o êxodo rural. É, o chamado inchaço urbano, também conhecido como macrocefalia urbana, correto, corresponde ao crescimento rápido e mais organizado. Errado. Crescimento rápido e desorganizado. As cidades crescem sem um planejamento urbano adequado. De algumas cidades, as quais apresentam uma boa rede de serviços ofertados aos seus moradores. Isso também é muito relativo. Depende da área da cidade. Questão número 2. Tomando com base o cenário sul-americano e o papel do Brasil na iniciativa para a integração regional da infraestrutura sul-americana, IRSA, analise se as afirmativas abaixo são V verdadeiras ou F falsas e assinale a opção correta. Os objetivos da IRSA, criada em 2000, procuraram modernizar as relações e potencializar a proximidade sul-americana, rompendo os distanciamentos territoriais por meio de um espaço ampliado, através de obras e articulações nas áreas de transporte, energia e comunicações. Correto. Isso aqui está dentro do contexto do próprio enunciado. O projeto de implantação da IRSA, a Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana, tinha como vetor principal o desenvolvimento dos transportes, energia e comunicações como forma de promover uma maior integração econômica entre os países membros. Se a primeira afirmativa está correta, descartamos a D e a E e indicam que ela está falsa. Dois. A segunda afirmativa. A IRSA procurou desenvolver a exploração dos recursos naturais no território sul-americano errado. Procurou desenvolver a infraestrutura, formando um espaço ampliado onde se objetivou respeitar as articulações entre os interesses das sociedades locais e dos investidores internacionais. Como eu disse, a IRSA tinha como objetivo promover o desenvolvimento da infraestrutura na América do Sul como forma de estreitar os laços econômicos entre os países do continente, através, logicamente, do desenvolvimento dos sistemas de transporte, energia e comunicações. Ora, se a segunda afirmativa está errada, você vai descartar a letra A, que traz ela como verdadeira. Ficamos entre a B e C. Terceira afirmativa. O processo de expansão da infraestrutura da região era de interesse do Brasil porque, além de possibilitar um novo mercado para as construtoras brasileiras, correto, essas grandes obras de infraestrutura, em parte, foram realizadas por empreiteiras brasileiras, também abriria mercados dos países sul-americanos para os seus produtos industriais, energéticos e o agronegócio. Corretíssimo. A quarta. O projeto de integração também contaria com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Corretíssimo. Foi através dos empréstimos, recursos procedentes do BNDES, que boa parte desses projetos saíram do papel. Por meio de ações diplomáticas e políticas do governo brasileiro, com o intuito de fortalecer a presença do país como potência regional no cenário sul-americano. Corretíssimo. Então, a ideia do governo brasileiro era se consolidar como potência regional na América do Sul e, logicamente, através dos recursos provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, grandes obras de infraestrutura foram realizadas em vários países da América do Sul. Então, a resposta correta aqui, letra C. Vamos para a terceira questão. Ela foi anulada, mas vamos analisá-la. Observe a figura a seguir. Na década de 1960, o geógrafo Aziz Nassib Abissaber classificou os domínios morfoclimáticos do espaço brasileiro, associando-os às condições de relevo, clima e vegetação. Sendo assim, assinale a opção correta referente às características dos biomas representados no mapa. Letra A. O número 1 é a floresta amazônica, correta? De clima equatorial, correto e dominado por plantas caducifólias. Errado! Plantas caducifólias são aquelas que perdem suas folhas ao longo de uma estação do ano. A floresta amazônica é composta por plantas perenefolias, ou seja, sempre verdes, que permitem intensa transpiração em virtude de elevadas taxas de umidade. Esse bioma sofre intenso processo de devastação por atividades mineradoras, garimpeiras, agrícolas e de extração de madeira. O restante está correto. O número 2 corresponde aos cerrados, correto? De clima tropical e constituído por espécies aciclifoliadas. Errado! Plantas aciclifoliadas são aquelas que possuem folhas finas, com formato de agulha. Essas plantas são encontradas na Mata dos Pinhais, ou Mata das Araucárias, que ocupa parte do centro-sul do Brasil. Adaptadas aos verões chuvosos e invernos secos. A classificação desse bioma como unidade de uso sustentável tem restringido as atividades agrícolas. Errado! O domínio do cerrado é a área de maior desenvolvimento do agronegócio brasileiro. E tem sido o agronegócio e atividade responsável pela maior parte da destruição desse importante ecossistema. Então, vamos lá. E garantindo ampliação para o desenvolvimento educacional e cultural. Outro erro. O número 3 representa a caatinga, correto? De clima tropical semiárido e caracterizado por chuvas escassas, mal distribuídas ao longo do ano. E por plantas latifoliadas. Errado! A caatinga é constituída por plantas xerófilas. Plantas amigas da seca. Adaptadas a regiões com longos períodos de seca. Adaptadas à aridez. Atualmente, tem sido devastadas em função do processo de urbanização acelerada do agréstico. Outro erro. A caatinga é a vegetação típica do sertão nordestino. O agréstico, dentro do conceito de domínios morfoclimáticos, é uma zona de transição. Nordestino é a extração mineral. As principais causas da destruição da caatinga são a expansão das atividades agrárias e extração da lenha. Letra D. O número 4 é a mata atlântica, correto? De clima tropical úmido, formada por vegetações tropófilas. Errado. Plantas tropófilas são aquelas que crescem em áreas tropicais subúmidas. O cerrado, por exemplo. Aquelas que apresentam duas estações bem definidas. Verão chuvoso, inverno seco. Adaptadas às elevadas pluviosidades. A constituição de unidades de proteção integral nesse bioma é decorrente de sua importância para a preservação da biodiversidade brasileira, ameaçada pela expansão do agronegócio. As principais causas da destruição da mata atlântica, Brasil Colônia, ciclo da cana-de-açúcar, zona da mata nordestina, Brasil Império, Brasil República, ciclo do café na região sudeste, A expansão urbana, a extração da madeira e as queimadas complementam as principais causas da destruição da mata atlântica. A expansão do agronegócio tem sido o fator responsável pela destruição do cerrado e a destruição da floresta amazônica, nesse caso, na borda sul e oriental desse valioso ecossistema. O número 5 é a mata das araucárias, correto? De clima subtropical, de elevadas amplitudes térmicas e com presença de plantas caducifólias. Aqui nós temos as plantas aciclifoliadas, folhas finas com formato de agulha. Lembrando que plantas caducifólias são aquelas que perdem suas folhas ao longo de uma estação do ano. adaptadas às variações estacionais. O uso econômico da madeira para a fabricação de imóveis e a expansão urbana aceleraram a devastação desse bioma. Aqui nós temos a questão 4. Sobre a dinâmica migratória brasileira, é correto afirmar que, letra A, o período mais importante de imigrações internas no país inicia-se na década de 1930, quando ocorreu o início da aceleração do deslocamento populacional da região nordeste para o sudeste, aumentando a concentração urbana, correto? Então, lembrando que o período mais intenso da migração de nordestinos para o sudeste foi a segunda metade do século XX. B, entre as décadas de 1950 e 1970, os fluxos migratórios se intensificaram em direção à região sul. Errado, em direção à região centro-oeste, condicionados pelo crescimento do agronegócio ligado à expansão das lavouras de soja. Se, a partir dos anos 1970, observou-se um aumento do fluxo populacional da região norte em direção à região nordeste. Ao contrário, é da região nordeste em direção à região norte, até mesmo porque, em 1970, foi criado o PIN, o Plano de Integração Nacional, cujo lema era integrar, para não entregar, um plano estratégico desenvolvido pelo governo federal para povoar e desenvolver a Amazônia. E, para isso, o governo construiu as rodovias de integração nacional, as agrovilas, doou terras e muitos nordestinos foram contemplados por tais medidas do governo. Uma vez que a desconcentração industrial nacional promoveu um crescimento vertiginoso em direção à zona da mata nordestina, não existe a correlação do final da afirmativa com o início totalmente fora do contexto. D, em função do elevado crescimento industrial da região sudeste nos anos 1980, opa, década de 80, década perdida, crise do café, ocorreram intensos fluxos migratórios da região sul para aquela região, lembrando que os fluxos migratórios do sul dirigiram-se preferencialmente para as regiões centro-oeste e norte do Brasil e não para a nossa região sudeste. motivados pelas fortes isenções fiscais oferecidas pelos estados de São Paulo e de Janeiro. Também fora do contexto da afirmativa. É, atualmente a região norte é aquela que recebe a maioria dos migrantes no país errado. A região sudeste continua sendo o principal polo de atração dos migrantes brasileiros. Em segundo lugar, na atualidade, vem a região centro-oeste. Em razão do desenvolvimento do agronegócio, que tem gerado a expansão do mercado de trabalho no Brasil central, a região centro-oeste transformou-se num polo atrativo de brasileiros. Resultado de políticas oficiais cuja intenção é barrar os contrabandos e o comércio de drogas que vem crescendo na região, o final também totalmente fora do contexto da afirmativa. Vamos à próxima questão. Sobre a estrutura dos transportes brasileiros, assinale a afirmativa incorreta, errada, cuidado! Uma característica da malha ferroviária nacional é a sua pequena conectividade, correto? Ou seja, em geral, as ferrovias foram construídas interligando apenas as áreas produtoras aos portos para facilitar a exportação de mercadorias, correto? Se nós pegarmos o mapa das ferrovias do Brasil, observaremos que estas partem do litoral em direção a pontos isolados do interior. Ou seja, elas foram projetadas para facilitar o escoamento da produção agromineral do interior para o litoral e não para promover a integração do território brasileiro. b. A partir de 1966, sob o controle da rede ferroviária federal, perdão, moçada, aqui eu digitei errado, é 1996, eu digitei errado, fiquem ligados, foram privatizadas, o que possibilitou o surgimento de novos projetos para o setor, correto, a partir do final da década de 1990, inicia-se a privatização através do sistema de concessões das nossas ferrovias, objetivando a integração nacional e o barateamento dos custos das nossas exportações. c. A implantação das rodovias que constituem a principal via de transporte utilizada no país, correspondendo a 90% de toda a movimentação de cargas nacional errada. O transporte rodoviário, ele responde com algo em torno de 55, 56, algumas fontes falam em 60% da carga movimentada no Brasil. Então, aí um erro de dado quantitativo na afirmativa. Visou especialmente agilizar as exportações, além de dinamizar a chamada fase de substituição das importações. Só os dados aqui, o dado, né? do percentual que saiu errado. O resto está correto. D. A partir da década de 1990, o governo federal começou a estabelecer concessões para que a iniciativa privada explorasse e mantivesse rodovias federais. Correto. O que o governo fez com as ferrovias, ele fez com as rodovias também. Ele começou a privatizar as estradas como forma de melhorar a infraestrutura de transporte rodoviário, uma vez que muitas rodovias do Brasil se encontravam em péssimo estado de conservação. No entanto, o estado de conservação da maioria dessas rodovias ainda se encontra aquém do desejado. Isto porque somente aquelas rodovias de maior fluxo foram privatizadas. A iniciativa privada não vai adquirir a concessão de qualquer estrada. A iniciativa privada vai adquirir a concessão das rodovias que possam garantir a ela o retorno do investimento que elas têm que fazer para recuperar a malha viária brasileira. Com um potencial de cerca de 42 mil quilômetros de rios navegáveis, sobretudo na região norte, o transporte hidroviário nacional, caso possua condições favoráveis de infraestrutura, apresentaria os menores custos entre os demais corretos. O transporte fluvial e o transporte marítimo são os dois sistemas de transporte mais baratos que nós podemos utilizar. Todavia, o Brasil tem um histórico de não investir tanto nessas duas modalidades de transporte hidroviário, ou seja, o fluvial e o marítimo. Vamos para a última questão. A mineração é um dos setores básicos da economia do país contribuindo de forma decisiva para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras gerações, sendo fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade econômica, igualitária, desde que seja operada com responsabilidade social, estando sempre presentes os preceitos do desenvolvimento sustentável. Sobre a realidade que envolve a exploração mineral no Brasil, é correto afirmar o petróleo mineral fóssil renovável, errado, é uma fonte de energia não renovável, que é explorado principalmente no estado do Rio de Janeiro, constitui uma importante atividade econômica geradora de receita para essa unidade federativa. estando a sua exploração e comercialização sob o monopólio da Petrobras, outro erro. O monopólio da Petrobras foi quebrado no final da década de 1990. B. Apesar de não dispor de jazidas de gás natural suficiente para o seu próprio abastecimento, até o início de 2003, a Petrobras anunciou, nesse mesmo ano, a descoberta de um megapólo da Bacia de Blanco. É megabloco, né? Eu escrevi aqui megapólo, não sei. Que, quando explorado, poderá contribuir para a autossuficiência nacional em poucos anos. Correto. Esse megabloco que existe lá é o campo de mexilhão que tem um reservatório de gás natural muito grande, considerado na atualidade um dos maiores do país. Resposta correta. Portanto, letra B. C. Apesar do país possuir tecnologia suficiente para obter o enriquecimento do material radioativo, correto. Nós desenvolvemos essa tecnologia e transformá-lo em combustível para as suas usinas termonucleares, correto. Temos aqui em Resende, no Rio de Janeiro, uma usina de enriquecimento de urânio. O mesmo não possui jazidas de urânio. Errado. O Brasil possui uma das maiores jazidas mundiais de urânio. Tem grandes reservas em nosso território. O que dificulta a expansão dessa modalidade energética no país? D. O carvão mineral é um importante mineral fóssil não renovável, correto. Mas especificamente encontrado, principalmente na região sudeste, errado. Região sul. No estado de Minas Gerais. Errado. Rio Grande do Sul e Santa Catarina detêm as maiores reservas nacionais de carvão mineral. Onde siderúrgicas particulares estatais explora o seu potencial calorífico. O Brasil não tem nem mais em siderúrgica estatal. Foram todas privatizadas. Na fabricação de aço exportado para diversos países do Mercosul. Lembrando que o carvão mineral brasileiro é de baixa qualidade. Que o carvão mineral tem uma participação muito pequena na matriz energética brasileira. Em torno de 5,5% apenas. E isso se deve à baixa qualidade do nosso carvão mineral. Letra E. A hidroeletricidade representa cerca de 70% da energia consumida no país, correto. Sendo vantajosa por ser uma fonte renovável, correto. E desvantajosa quando percebemos o seu elevado custo de transmissão. Uma vez que a bacia amazônica é aquela que abastece o centro-sul do país com a maior parte dessa energia, errado. A maior parte da energia que abastece o centro-sul do Brasil vem das inúmeras usinas hidrelétricas construídas na bacia do Rio Paraná. E além do mais, o custo de transmissão da energia elétrica não é tão alto como a afirmativa assim diz. Moçada, espero que tenham gostado da análise da prova. Dê aquele like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!